E sejam bem-vindos a mais um preview aqui do FenixDaw, aqui é o Diego, eu tô aqui com o Ogro. Oi, eu sou o Ogro, acabou minhas férias e estou cansado pra cacete. E a minha também, mas pelo menos eu pude jogar Crysis 3, na Campus Party né Ogro? Na Campus Party, foi bem divertido. Pois é, o Ogro teve o prazer de jogar numa tela com 5 monitores, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Hoje voltamos com nossos previews, olha só, vamos falar aqui da demo de Crysis 3, né, que eu vou dizer que não me surpreendi. Foi a mesma experiência que eu tive com Crysis 2, assim, em resumo, sabe? Porque a demo, eu só joguei Crysis 2 a demo, né, e a demo foi do multiplayer, e em multiplayer eu sou um merda, eu sou um merda. Sam here, champ, não muda muito no meu caso, ainda mais porque um dos modos de jogo é você jogar com merda. É verdade, eu passo mais tempo na tela de respawn do que na... Não, cara, sério, não leva em consideração essa gameplay que está rolando no fundo, porque ela até deve ter minha, né? Então, velho, não, 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 não. Vamos falar do jogo, né, cara? Ogro, o que você achou graficamente de Crysis 3? Cara, tá bonito pra caralho como é o padrão de Crysis, né, sempre surpreendendo com gráficos, bastante detalhes. O engine, acho que eles otimizaram mais ainda, acho que agora é o Crytek 3, né? Sim, é o Crytek 3. O Crytek 3. Cara, tá ainda bonito pra cacete, acho que o Crysis sempre tá aí. Eu ainda tenho essa opinião que Crysis, na verdade, é um jogo vendedor de engine, muito embora não veja lá muitos outros jogos usando, mas... Ele sempre é um bom benchmark da engine, sempre pra mostrar o que é capaz de fazer, né? O engraçado é trocar de usar Crytek, né? Crytek, Cryengine, né? Crysis, Far Cry, né? É, é, é. Não tem que ter Cry nessa porra, né? O que seja. O cara também achou o jogo muito bonito. A gente tem dois cenários nesse modo multiplayer aí, né, que é a demo. Que é o aeroporto e o museu, né? Eu vou dizer que eu vi muito mais do aeroporto do que do museu, né? Porque eu não sei por que diabos o pessoal que tá jogando, eles só escolhem você jogar no aeroporto, né? Né, eu só entrei em quick match porque tentar qualquer outra maneira que tu tente montar um lobby pra jogar a partida, tu não vai conseguir. Eu, pelo menos, não consegui. Tanto jogando no computador lá na Campus Party, que era uma conexão absurda, quanto aqui em casa jogando no Playstation. Só consegui direito jogar, se eu escolhia um quick match, daí ele já encontrava um lobbyzinho ali que tinha vaguinha e tinha conexão boa e jogava com o pessoal lá. Exato. Então sempre era Hunter, sempre era no aeroporto. Não, e pelo menos o modo dá pra escolher, né? Tem o Crash Site e tem o Hunter. É que o Hunter eu achei mais divertido mesmo. Mais inovador. Verdade, nós chegamos lá. Mas, assim, graficamente o jogo tá muito bonito, detalhes incríveis, como sempre. Quando se trata de engine, a Crytek, ela arrebenta, né? Como o Ogro disse, né? Engine seller, esses jogos aí deles, né? Eu falo mais do cenário do que do personagem, porque eu acho até genericão a nano-suit dos personagens, sabe? Então, é mais questão de cenário mesmo do que de detalhes. Até porque tu não se enxerga muito, né? Exato. Você tá em primeira pessoa. Literalmente. Esse é um aparato que eu achei legal, porque como você tá com a nano-suit, né? O HUD, ele tá no teu visor. E você corre, e o HUD vai acompanhando você, assim, você repara a velocidade dele acompanhando você. Eu acho isso muito foda, sabe? É muito imersivo o negócio. São detalhezinhos que acabam acrescentando na imersão, né? Exato. Isso eu acho milioneiro. Mas, vamos falar dos dois modos que nós temos aqui, né? Nós temos o Crash Site e o Hunter, né? Começa pelo Hunter, então, que tá mais divertido. Cara, foi, sei lá, 90% eu joguei foi Hunter, que acho que não lembro de outro jogo que tenha feito algo parecido, mas também eu não sou um connoisseur de FPS, né? Acho que, pra ser bem sincero, esse é a primeira vez que eu tô jogando Crydes, até. Na verdade, esse modo não é uma novidade nenhuma. Existe o modo zumbi do Halo, que é idêntico. É um cara infectado, vai infectando os outros, né? E até não sobrar ninguém. E o Hunter é basicamente isso, né? Só que o caçador está invisível. Exatamente, aí é que tá a diferença. Basicamente, como é que é? Começa o time inteiro de jogadores, que entraram no lobby da partida, e um deles começa como Hunter. Quanto mais tempo tu sobrevive no mapa, a partida dura só dois minutos, o tempo vai passando, tu vai pontuando. Se tu chega ao final dos dois minutos vivos, tu ganha uma carretada de ponto. Exato. E aí o que acontece? O objetivo do Hunter, obviamente, é os soldados normais, eles não têm muitas opções de arma, munição escassa, não tem nano-suitos. É, você não tem nano-suitos, você não pode nem se camuflar, né? E o mais engraçado de você ver, é que, assim, a primeira vez que eu comecei a jogar, né, eu comecei como Hunter, por acaso. E aí eu falei, onde é que tá todo mundo? E aí você via de longe, umas bombas explodindo, sabe qual é? Porque é o mesmo botão que você solta a bomba, é o botão que você bota a camuflagem. Então os noobs que estão jogando a primeira vez, eles começam a jogar bomba no chão. E dizem onde é que eles estão, sabe? É sensacional isso. Mas depois eu também percebi o seguinte, que essa bomba, na verdade, é uma granada de EMP que te revela por alguns instantes, se tu tá camuflado. Aí o que acontece? Você, como Hunter, não faz mais muito, nem sei se o Hunter pontua, cara. Pontua à medida que ele vai acertando, não vai matando. É, porque tu, mas o principal é tu impedir os outros players de pontuar. Porque se tu consegue, como sobrevivente lá do esquadrão, sobreviver até o final, tu ganha muito ponto. Sim, exatamente. Então se tu tá jogando como player lá no esquadrão, tu vai se esconder, achar um cantinho e rezar pra que se esqueçam de ti até chegar no final dos dois minutos. Ou então no momento que alguém te mata, e provavelmente a maioria parte do tempo, o Hunter vai te matar, porque ele tem radar, ele vai saber onde tu tá. E vai ter muitos recursos pra chegar onde tá invisível e te matar com flechado na porrada. Exatamente. Aí tu se torna um Hunter. Fazendo um paralelo, né, com o modo zumbi do rei. Como se fosse infectado, né, agora você também faz parte do outro lado. Então você vai ficando mais difícil você sobreviver, no caso você que começa como, geralmente como um sobrevivente, né, ali tem que fugir. Como a caça. Daqui a pouco tem 11 caçadores e só você de caça, você fudeu. E novamente, eu não sei se é minha noobice em Crysis, minha noobice em FPS, multiplayer, mas pouquíssimas vezes eu cheguei no final dos dois minutos. Uma vez eu tava de Hunter, e eu achei sensacional a estratégia de uns caras que eles se enfiaram dentro de um encanamento com os escudos na frente, sabe qual é? Aham. Fechando, e o cara chegava, o maluco atirava no escudo, e aí levava a metralhada dos cinco que tava atrás da parede de escudo. Isso eu achei muito bom. Ah, é interessante, porque o fórum é que é o seguinte, nesse modo aí, como obviamente eu não tava jogando com headset, não tava um time... Tá jogando com gringo, né? É, então, tá aleatório, então todo mundo, cada um por si, né? Mas as chances de sobrevivência que eu consegui ter foi, nesse mapa do aeroporto, alguns cantinhos, assim, tipo, fosso do elevador, ou corredor com uma ou duas saídas, que tu consegue tentar ficar acolhido atrás de algum cover, que tu consegue ver um reflexo vermelho meio fraco do Hunter quando ele tá pro cima. É um vultozinho, né? É um vultozinho. Então, de repente, tu consiga atirar no Hunter, tipo, teve uma partida que eu joguei e o sujeito matou três Hunters antes de eu matar ele, sabe? Porque eu vi todos os Hunters indo pro canto lá e capotando, capotando. Bom, todo mundo não tem ido pra esse lado do fóssil e tá tombando, eu vou pro outro lado do fóssil e o cara não vai me acertar, né? Então, eu esperei um Hunter ir na frente dele enquanto ele tava matando o cara, eu fui pro trás e acabei matando ele. É, muito bom. Mas um detalhe que a gente não falou no modo Hunter é que você está com um arco e flecha ultra mega foda, né? Sim, é um sniper arco e flecha. Muito foda. Se essa arma estiver no modo campanha também e eu porventura jogar Crash 3, eu só vou usar ela. Não, com certeza vai estar, cara. É o arco do arco e flecha. E também temos o Crash Site, né? Que é o outro modo do jogo, que é um Capture the Flag, né? Meio camuflado ali. Na verdade, você tem que proteger uns pods alienígenas que caem do céu, né? Antes deles explodirem, né? Você tem que proteger eles o maior tempo possível. E aí vai intercalando, aí quem chegar primeiro tem que ficar protegendo lá. É bem interessante, mas é muito confuso, velho. Muito confuso. Eu não sei, assim que uma vez eu cheguei perto desse pod, ele explodiu e eu morri. Então, eu achei o modo Hunter mais divertido mesmo. É, eu joguei mais o modo Hunter, mesmo assim eu achei o Crash Site legal, porque no Crash Site você tá com a Nano Suit que tem direito, né? Então você pode pular e dar um soco no chão e jogar tudo muito alto. Você pode se camuflar. Você tem umas armas alienígenas, porque no Crash 6 tem o lance da raça alienígena Ceph, né? Que vai estar lá junto de novo. Se não me engano, ela tá desde o 1. E as armas alienígenas são muito fodas também. Entendeu? Me lembra muito até algumas armas de Rey, né? Fazendo um paralelo de novo com o Rey. Tem umas armas lá que parecem aquelas canhões de plasma, sabe o que? Que você atira e tomba um zilhão de pessoas ao mesmo tempo. E tem um mecha, também alienígena no meio, cara. Que eu vi um cara pegando e o cara destruiu o geral. Ah, isso eu não vi na minha forcida. Eu vi uma vez só o cara pegando um mecha. Eu não sei como é que esse negócio é aleatório, se tem lugar escondido da fase. Mas, velho, que merda quando o cara pegou aqui o negócio. Mas achei interessante, cara. Eu curti o outro, apesar de eu ter gostado mais do modo Hunter, né? Uma coisa que eu fico triste nessas demos de Crysis. Parece que o jogo é pra vender multiplayer, né? Não é pra vender a campanha. Porque eu acho a campanha do jogo em si mais interessante do que o modo multiplayer dele, né? É, isso é geral pra demos em geral de FPS, né? Mas eu acharia realmente mais interessante. Poderia chamar mais a minha atenção se tivesse mesmo uma demo da campanha. É, eu no caso também, cara. Eu, pelo menos, acho que a demo ia me vender mais o jogo se tivesse uma demo da campanha, né? Mas, ó, agora você jogou na Campus Party. Joguei no... Acho que no PC mais poderoso que eu encostei na minha vida. Sinistro. Cara, é sinistro. Era do tamanho de um frigobar aquela coisa. Cara, o jogo jogou com cinco monitores a tema de Crysis 3 no dia que ela saiu, né? Sim, sim, joguei lá. Tinha um colega de mesa nosso lá que tava exibindo seus PCs ultrapoderosos. Sim, e como é que foi a experiência de jogar um jogo daquele com cinco monitores? Como é que é o lance de você ter monitores na sua lateral que são embaçados? Assim, ó, cara. Olha, a resolução do bagulho era nove mil por mil e oitenta. Nove mil de largura por mil e oitenta de altura. De altura. Eu fiz questão de procurar a resolução daquilo ali quando eu fui jogar. Assim, quando eu vi aquilo ali, eu olhei. Ha, que bom. É player de PC mostrando que o tipo dele é maior que o player de console, sabe? Pra que diabos tu vai ter cinco monitores se tu vai olhar pra um só? Entendeu? Se os outros não importam. Esse foi o meu pensamento inicial. Daí eu vi lá uma galera jogando também. O lançamento recém era o DMC Devil May Cry. Acho que boa parte dos PCs da Campus Party estavam jogando o DMC. Se não se reparou também. Tinha acabado de sair, né? Tinha acabado de sentir uma galera geral jogando. Até que a gente começou a trocar ideia com o pessoal lá dos PCs. Também foi o pessoal que organizou o campeonato de Kostec em que a gente participou lá. Mas foi uma piada, eu e o Diego apanhamos pra caralho. Não, o campus é... E aí, ah, então... Podemos jogar a demo aí do Crysis 3? Só que antes mesmo de eu jogar a demo do Crysis 3, ele me mostrou o Dirt 3 em 3D. Sim. Com a mesma tecnologia de 5 monitores. E cara, tanto no Dirt, quanto no Crysis, eu entendi por que se joga com 5 monitores, cara. Te tapa toda a linha de visão do horizonte, assim. Porque se tu for ver, deve estar rolando o videozinho que a gente fez. Certamente está. Então, vocês vão reparar que quanto mais se afasta do canto para os monitores de fora, a imagem vai ficando distorcida. Ela vai pegando uma perspectiva estranha. Então, tu se sente, jogando na cena do cenário do avião, quando tu entra no avião, tu se sente cercado pelos bancos. Porque se tu olhar direto pra tela, tu vai ver tudo distorcido. Mas se tu tá prestando atenção no monitor da frente, essa visão distorcida de canto de olho, tu realmente tem a impressão que o banco tá na tua esquerda. Então, isso é muito legal no FPS, porque tu tem uma linha de visão horizontal muito maior. No caso do Grid, que eu joguei um pouquinho também, tu se sente dentro do cockpit do carro. Cara, é bem bacana. Eu vou te dizer que se eu tivesse orçamento pra ter um PC daqueles, eu consideraria. Espaço em casa também, né? Obviamente. Eu consideraria um setup desse. Talvez algo mais humilde, em vez de ter cinco monitores de tamanho normal, talvez, quem sabe, três TVs LCD. Caraca, burro. Três TVs LCD? Ah, cara, eu vi o vídeo num cara jogando com uma G27, o Fórmula 1 e três TVs LCD. Foi foda pra caralho. Mas quem sabe um dia, quando o Felix Down der muito dinheiro para os seus colaboradores também, nós poderíamos fazer isso, Diego. Quem dera, quem dera. Mas é isso aí, Ogro. Você vai comprar a Crysis 3 assim que sair? A demo te animou? Como é que foi? Cara, vou ser sincero. Apesar de eu ter curtido bastante jogar o modo Hunter, eu não sou fã de FPS. Não sou fã de multiplayer de FPS. Crysis, desde o primeiro, é um jogo que eu quero experimentar um tempão, mas eu vou esperar uma... Oferta. Mas se você, que está ouvindo, jogou os primeiros Crysis, eu acho que tu vai gostar bastante, porque, pelo que eu vi, fizeram uma mudança bastante interessante na jogabilidade, no uso dos poderes da Nonsuit. Mas esse modo do Hunter é muito divertido. E eu acho que o pessoal também está prometendo uma campanha bacana para o Crysis. Então, eu não vou comprar, mas eu acho que o cara que é fã de Crysis 1 e 2, para ele vale a pena comprar no lançamento, sim. É isso aí. Eu também concordo com o Ogro. Eu não vou comprar o Crysis 3, porque eu sou bem sincero com vocês. Mas é para uma questão minha mesmo. Eu não sou realmente fã da franquia. Joguei só as demos do Crysis 2 no ano passado. Falei que ia comprar se o jogo abaixasse o preço. E eu acho que eu vi o jogo abaixar o preço e eu falei... Acabei que eu não peguei o jogo, cara. Acabei que eu não peguei o Crysis 2, não peguei o Crysis 1 até hoje. Tenho vontade, sim, de experimentar a franquia. E, com certeza, eu não vou começar pelo 3, né? Apesar de que o 3, para quem fizer a pré-ordem, vai ganhar o 1 de graça, pelo menos no Origin, né? Dessa vez roda no Play 3? Deve rodar, pô. Eles fizeram um remake do Crysis 1 aí para a Play 3 e para a Xbox 360. Mas é isso aí. Eu, assim, recomendo para você que é fã da série. Pelo menos eu acredito que você vai gostar. Com certeza. Eu não vou pegar mais por uma questão de que eu não sou tão fã da franquia, mas... Jogue a demo e tire suas próprias conclusões. Porque vale a pena, é divertido. Eu estou aproveitando enquanto a demo está disponível, eu joguei de vez em quando ali. Porque é uma tensão muito foda, cara. Estou se encolhendo em um cantinho, com dois pentes de bala, esperando um bicho da cara preta, predador, que a gente te matar. Divertido é isso, eu garanto isso pra você. Que nem o AlexCF diria. Depois que você é estuprado pelo Hunter, aí você vira um Hunter e vira o Sobretor Poderoso e aí você estupa os outros. Também é divertido. Ah, é estuprado e divertido. É isso aí, galera. A gente fica por aqui nesse preview de Crysis 3. E se você curtiu o vídeo, dê aquele joinha, favorite. E se não está inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda a gente pra caramba. E até o próximo vídeo. Até mais. Até logo. Esse vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais, nosso Twitter, fênix19down, blog fênixdown no Facebook. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho